Bola Rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo É de um lado e de outro Sabe muito né, sabe muito Botou a bola na frente Tem levantamento Passou a bola cheia de veneno Diretor na linha de fundo Botou a bola na frente Faz bem o giro Levantamento para a área Ainda vem a pancada Sobra de bola, manda pancada direto para a linha de fundo No intervalo eu fui ver o que o pessoal está falando, o que o pessoal está comentando Afinal são 56 mil pessoas, a gente tem que ouvir Nossa comunidade? Nossa comunidade, 56 mil pessoas Caraca! A gente tem que ouvir o que essa galera quer dizer Claro, afinal de como é a voz do povo? O povo é a voz de Deus Eu diria o filósofo E agora passa vai a linha de fundo E no próximo sábado tem mais campeonato inglês Tem mais um jogaço para você hein Birmingham e Manchester United ao vivo a partir da 1 da tarde Você vai ver aqui o esporte interativo na Band Trabalha a bola lá pela esquerda Sabe muito né? Sabe muito Tome-lhe contra-ataque Trabalha a bola lá pela esquerda E toma-lhe contra-ataque É Laica, que grande jogo Tenta sair na marcação, tenta pressionar Em velocidade lá pela direita Um toque de cabeça Pegou do zagueiro, botou E solou, jogou lá fora É bem a dele mesmo né? Daqui a pouquinho no nosso intervalo interativo você vai ver O duelo dos Bayerns O Leverkusen enfrentando o Bayern de Munique O Bayern de Munique que é a sensação da temporada No melhor futebol do mundo Como joga a bola esse time do Bayern de Munique Quarta zaga de qualquer forma Fez bem o giro em cima da marcação Um toque de cabeça Contra Senegal Olha o contra-ataque Trabalha a bola lá pela esquerda Um corte da zaga Foi fácil o corte da zaga Estados Unidos Coloca a bola na frente Bem no desarme lá atrás Sabe muito né? Sabe muito Ao vivo pra você O melhor futebol do mundo Aqui na tela do Esporte Interativo na Band Vamos até 48 Tem espaço pra trabalhar Um toque de cabeça Fim de papo Desse primeiro tempo Segundo tempo vai pegar Ao vivo pra vocês As emoções No maior futebol do mundo Melhor futebol do planeta Conseguiu sair bem Contra México Tenta colocar velocidade Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Que jogo hein? O planeta bola vai parar amanhã Com o Manchester e Chelsea E você vai ver ao vivo Aqui no Esporte Interativo na Band A partir de 10 para o meio-dia A partir de 10 para o meio-dia Botou a bola na frente E estava mesmo E estava mesmo Estava à frente Tudo na mesma Os técnicos só mudaram peças O esquema de jogo vai continuar o mesmo Jogada aqui pela direita Levantou o vento Levantou o vento Aquele cabeça por ali Olha o contra-ataque Bem no desarme lá atrás Demina a bola aqui Projetor defensivo Procura alguém desmarcado Alguém livre Tem espaço para trabalhar Recupera a bola Trabalha a bola lá pela direita Bolaço Gol Ao vivo para vocês As emoções Do maior futebol do mundo Melhor futebol do planeta Jogou lá para a correria Para apostar a corrida Toque de cabeça Quem é que chega Abriu bola errada Já levantou a bandeira Já veio a pancada Bota a bola na frente Daqui a pouco tem a participação Dos nossos comentaristas Interativos Mas o árbitro vai dar apenas O escanteio Jogou lá para a correria Para apostar a corrida Tenta sair da marcação Tenta pressionar Vem levantamento Passou a bola cheia de veneno Diretor da linha de fundo Tudo na mesma Os técnicos só mudaram peças O esquema de jogo vai continuar o mesmo Vem bola cruzada para a área Tem espaço para trabalhar Faz a defesa Fez bem o tiro em cima da marcação Sai jogando Tenta colocar a velocidade Tenta colocar a velocidade Corte da zaga Foi fácil o corte da zaga Levanta os braços do árbitro Levanta os braços do árbitro